Em mais de 40 mil anos, a temperatura do planeta aumentou apenas alguns graus. Mas dos anos 1700 até 2100, apenas algumas centenas de anos, ela poderia aumentar 4 graus. Um pequeno número, mas um grande problema. A previsão do tempo para 2100. Mais tempestades violentas. Incêndios em florestas tropicais. Secas devastadoras. Mais fome. Mais doenças. 4 graus Celsius. Elevação do nível dos oceanos em até 1 metro. Com águas mais quentes, peixes e corais morrem. O mundo 4 graus mais quente. Estagnação das economias. Declínio das colheitas. Perda das florestas tropicais. Áreas costeiras e cidades ilundadas. Mais notícias para todos nós. Mas os pobres sofrerão ainda mais. Porque há menos comida, menos lugares para viver e trabalhar. E as doenças atacam os mais pobres e famintos. Mas podemos impedir isso se começarmos agora. Tome atitudes arrojadas. Precifique o carbono para impulsionar o crescimento verde. Promova a agricultura inteligente. Corte os investimentos danosos. Construa cidades verdes. Menos emissões. Mais oportunidades. Mais segurança alimentar. Mais ar limpo. Agora é a hora de diminuir o calor.